Eu não vou falar. Ela é uma mulher. O cara é um... Natalha, que não se ocorra, é uma mulher. Ela é uma mulher. Ela é uma mulher. Olha a galera, ela é uma mulher. Ela é um abraço, ela é um abraço, é um abraço. Bom, como? Como? Como que fala? Não, não, não. Não, não. Só um abraço. Não, não, não... Eu não sei que ele clique aí. Ele vai até, será que não está fora? Que é o carro, que é o carro? Qual aí? Aqui, peraí. Ah, peraí, vou jogar ele ali, ó. Aqui, peraí, peraí, vou jogar para você nascer. Vem, 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 vem. Tem essa aqui, eu já vou... Deixa eu ver, peraí, vai, vai. Vai, vem, vem, vem. Eu não vou, ó. Aqui, ó. Ah, eu tô sem recrase, meu Deus. Puxa, claro, e provou. Não! Quase! Ah, carro passando. Comendo. Agora a gente não encantasse. Impressionante. Vamos. Ah, você vai comigo. Deixa eu colocar um fichinho. Deixa eu colocar um fichinho. Tá lavado, olha. Tá lavado. Tá lavado. Tem uma coisa aqui. Ai, ai, ai. Não deu, não deu, não deu. Tem um peitoral ali. Peraí Pode Agora a boca acabou Ó Nice Nice Vou colocar Nice Ai, ai, sai! Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Ai, sério, cara. Sério, é isso mesmo? Deixa eu matar. Ai, olha aí. Ai, olha aí, fica aqui assim. O que é por cima? Fica aqui. Olha. Não, não, não. Coz, mãe. Meu Deus. Não deu. É, não deu. Aqui, 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 aqui. Viu? Não, não. Só. Sério, não. Olha a gladio não. É, não deu pra aguentar a gladio. Aqui vai. Aqui vai. Não, não deu pra aguentar. Aqui vai. Não deu pra aguentar. Certo. Aqui. Vai sair não, vai sair não. Não, não deu pra aguentar. Certo. Não! Vai por aqui ela, por favor. Bati! O que? É isso. Oh, deixa eu sair quem ficou. Eu acho que vai ficar... Pra cá? Eu tenho 4 vezes essa que tinha matado. Nossa menina, eu não vou ficar de queda. Eu tenho um Shave, Shave aqui, Shave ou Shave? Não! Não. Ai. Ah, meu Deus. Eu ia pegar as coisas. Eu joguei a varinha. Ah, já nos e-mails. Eu não sei, eu não sei. E aqui que eu já... Eu esqueci de ter uma. Aqui, ó. Ó, esse cara tá de hack. Que eu sou ele? Ele tá dando um jeito meio estranho. Ele tá de hack. Ele tá me dando um hit. Tipo, eu não consigo dar nele. Que? Cara. Ele tá de hack. Sum! Sum! Essa é a minha ficha, mano. Ai, corre. Ficha não, corre. Não, não ficha. Tipo, quem vai ganhar essa batalha? Vai. Não! Vai! Errou. Não! Não! E ficha outro primeiro. Aqui vai ficha o outro. Não! Não! A espécie de amazônia, meu Deus. Esse cara aqui, ó. Esse aqui é o que tá de hack. Esse cara tá muito estranho. Ah, isso, isso! Tá de hack, ó. Ele tá meio estranho. Não, não posso filmar. Mas ele tá meio estranho. Vamos, galera. Vamos, galera. Vamos, galera. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Esse aqui é o que faz boi. Mentira que me deu esse hit. Eu não vi minha vida. São muitas aromas. Caramba. Aqui eu não vi minha cara. Não fiz de carro. Vai. Não, eu quero... Ah, não! Tá, então, galera, vou finalizando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E valeu. Oi. Tchau, pessoal. Deixa o like no seu canal. Hoje você não vai receber todos os nossos novos. Valeu. Oi. Tchau, pessoal. Oi, Petra Desk. Tchau, tchau.